Nerd, isso é tudo fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro Analista de Esportes Nós vamos dar uma outra passada pelos filtros da NVIDIA Uma vez que o mapa de Verdanski mudou, a iluminação mudou, as cores mudaram Pra que você possa ver os seus inimigos de forma mais clara Vale lembrar que a ativação dos filtros da NVIDIA come de 10 a 20 FPS Da sua performance de jogo, então se você já joga com FPS muito baixo não vale a pena ativar E pra fazer com que os filtros funcionem você precisa baixar o aplicativo GeForce Experience, tá bom? O GeForce Experience ele coloca todos os seus gráficos lá no máximo Então ajuste isso antes de entrar no jogo pra que você não entre com FPS super baixo já de base Em todos os jogos, inclusive do Windows, todos os jogos que ele detectar ele coloca os gráficos no máximo De Bandeira otimizada, otimizada coisíssima nenhuma Então a gente vai cair aqui no saque pra eu mostrar pra vocês uma configuração principal Que ajuda pra caramba na hora de diminuir principalmente a ofuscação que a iluminação nova causa Pra que vocês tenham uma referência, eu vou mostrar pra vocês Vou tentar cair num lugar mais distante, principalmente num lugar que tem uma casinha, tá? Pra gente ver algumas coisas por aqui Então aqui só pra vocês terem uma ideia, eu tô com 150, 160 FPS O saque ele tá um pouco nublado, tá? Mas tem mapas de Warzone que tão com o sol bem intenso Pra acessar o painel do NVIDIA você aperta Alt Z Vai aparecer esse menu aqui Aqui tem seu atalho, eu coloquei Alt 3, você vem pra filtro do jogo E aí tem 1, 2, 3 No estilo número 1 eu acrescentei o filtro detalhes O filtro detalhes tem essas opções aqui Nitidez, clareza, tonificação e bloom O efeito bloom é o efeito de holofote É o efeito que causa ofuscação Já tava no zero aqui O padrão, eu não lembro qual era Vou até excluir o filtro aqui, vou colocar de novo Mas o padrão é claro, é o que vem no jogo Filtro de detalhes Tá aqui, ó O bloom é 70% por padrão, né? Até aumentou um pouquinho aqui E aí principalmente quando você tá dentro de uma casinha e olha pra fora Você recebe esse tipo de ofuscação aqui Ou quando você olha direto pro sol É uma ofuscação de merda É muito ruim de ver o cara lá fora Eles mudaram isso no jogo justamente pra diminuir a quantidade de zecasinha Diminuir no competitivo a possibilidade do cara ficar escondido e te punindo aberto Então diminui essa vantagem Porém, quando você vem aqui e você zera o efeito bloom Olha a diferença Olha a diferença Vou mostrar pra vocês aqui Vou tentar mostrar O contraste Tá vendo? Diminui em muito a ofuscação Em muito É o que eu queria mostrar pra vocês O restante das opções, nitidez, deixa a imagem menos borrada Mais sharp, né? Você pode usar quanto você quiser Clareza é bom deixar no 100% E aí a tonificação HDR é uma questão de contraste Você escolhe também Beleza? Aqui o padrão é 60% Eu deixo aqui por volta de 20% Ou 10%, 20% e tal Pra mim já dá uma sensação boa, tá? Então é isso Espero que a dica tenha ajudado vocês Principalmente o efeito bloom desligado Dá uma sensação muito boa E notem que eu estava com 150 fps Agora eu tô com 130 Não é nem de longe ruim E eu consigo ver muito melhor em áreas mais iluminadas Beleza? Espero que tenha ajudado vocês Deixem nos comentários se vocês já usam filtros da Nvidia ou não Quem tem um monitor bom consegue setar Não consegue anular o bloom no monitor Mas consegue setar contraste, black equalizer e vibrance no monitor Que também ajudam Deixe o seu like e compartilhe Principalmente se inscreva no canal se você não é inscrito Lives todos os dias em twitch.tv Barra joga como ogro Conteúdo exclusivo no tiktok e instagram Beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente Transcrição e Legendas por Quintal